Você aí já foi em um velório? Você já foi em um velório? Acredito que muita gente já foi em um velório. Eu sei que é um momento muito triste, que às vezes é um velório de uma pessoa muito querida, mas vocês já foram em um velório de pessoa rica? É muito chique! Você já foi? Já! Vocês já foram em um velório de pobre? Já! Eles entregam pão com uma artonela pra você, entendeu? Mas, pra alegrar o seu dia, está começando o melhor momento do vídeo, que é o piada show do Estesinha Empresa. Ah, mudou agora. Mudou, mudou. Pra você sorrir e ficar muito alegre. Então, presta atenção aqui na piada, né? Olha só, né? O urso subiu num armário. E ele caiu lá de cima. Qual é o nome do filme? O urso caiu do armário? Não. Não? O que que é? O ursinho... Entendeu? Que ele caiu! Eu não sei se alegrou de vez ou piorou de vez, mas alguma coisa aconteceu. E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Vídeo de rica de pobre que vocês já viram no título, né? O velório do rica é muito diferente do velório do pobre. Isso vem de muito antes, a começar pela causa da morte. Que a causa da morte do rica é sempre um nome bonito. A senhora Ruiz Palacios, infelizmente, tentando salvar o seu marido, mas ele morreu de Massachusetts. A morte pobre é choque. Vai tomar banho, sai molhado, vai botar o negócio na tomada. É quebra de morte. Ô meu Deus, o Maxwell caiu de morte. Maxwell, fica empinando o diabo do pneu dessa morte. Aí o marfalti do traumatismo planiano. Receber a notícia da família do rica é muito diferente. Não tem alarme. Falou no ouvidinho, fulano olha pra outro, que olha pra outro, cola pra outro, que olha pra outro, que olha pra outro, que olha pra outro. No final, todo mundo chega à conclusão que... Já sabia. O papo come às vezes pela televisão. Aqui o Meliante. Olha você que tá no balanço cidade agora, vem de chegar. Vamos aqui agora no local do crime. O jovem encontra-se esfaqueado aqui no chão. Meu senhor, eu tô vivo, me ajuda aqui. Morreu, olha o homem chameu, que ruim. Agora, quando conta pro pobre pessoalmente, meu amigo, o alerta, parece que chamaram foi o corpo de bombeiro. Atenca, mulher! O Maxwell caiu de volta, mulher. Tem que fazer o ato de morrer. Pode ver, quando é as notícias de morte de rica, sempre assim, Mário Alberto de Alencastro, o famoso cirurgião plástico das estrelas. Morre esta madrugada de infarto milocárdico do cerebelo de Massachusetts. A hora da morte foi confirmada às 3 e 14 da manhã e o corpo foi velado às 3 e 45. Os parentes já estão em casa tranquilos, de boa, dormindo. Os parentes e amigos da família estão de luto em... O que horas foi? O que horas foi? O que horas foi? É que é verdade, né? O que horas foi? Quer saber como é que morreu, que horas foi, como e quando? É verdade. É mesmo esse jeito, é muito engraçado. A gente tem que arrachar o bico. Mas, óbvio, não. Na verdade, não pode rir em velório. Não pode. Mas a gente tem que rir com algumas coisas engraçadas. Não sei se vocês entenderam o que dizer, não é mesmo? Nem deveria ter velório. Não? Não. Eu não gosto. Porque eu não gosto. Mas é tipo um tchau Mas você dá tchau quando tá vivo Mas vai que não deu tempo, né? Não sei, comenta aí, vocês gostam ou não gostam? Mas quem gosta de velório, né? Ó a pergunta, quem gosta de velório? Ai, amanhã tem um velório Tipo, uhul, velório Tipo, quem, entendeu? Acho que só os caras que vêm em caixão, se pá É, porque eles ganham dinheiro, né? Eu acho que é só eles que ficam felizes Uhul É, que horror, mas Fazer o que, né? A vida Não é, amor Coisa de irmão Nossa, coisa de irmão o que mais tem aqui no Gat, né? É uma coisa mais viralizando que hoje Não sei se já vi, não lembro Nunca lembro desse canal aqui, então talvez seja algo novo Eu espero Mas, irmão, né? Irmão é uma peça, viu? Vou contar Ou você tem mais velho ou você tem mais novo Se você é um irmão mais velho, você vai ter um luxo na sua vida E pra onde você for, você vai ter que levar um dia pra você Eu acho que é por isso que os pais pensam em ter mais de um filho E eles pensam assim, não, eu tenho um filho aqui e eu vou mandar ele levar o outro Pra todo lugar, pra me livrar dessas pravas, meu Deus E é qualquer lugar Mãe, eu vou jogar a bola Mas esse não Eu tenho um filho aqui É, sim Mãe, eu vou pra festa Leve seu irmão Mãe, triste que a tua vida vira simplesmente você cuidar do seu irmão pra ele não morrer É só isso, é basicamente isso Cuida do seu irmão pra ele não morrer Só isso Quando tava eu e minha irmã mais nova sozinha dentro de casa Que ela falava, vem, deixa eu ir no comércio ali comprar um negócio Eu falava, vai Só não morre, por favor Não morre Só isso E a birra que tu tem que aguentar Que quando tu era criança, tu era o birreno Aí agora tem o mais novo que tu Tu fica indignado Tu fala, mãe quando eu era pequeno Não era assim Um saguadinho Um saguadinho Agora o correio inevitável entre o irmão é briga Irmão briga por tudo Irmão briga por qualquer coisa Principalmente por nada Nada, nada Briga, começa a brigar do nada Por exemplo, já presteu atenção pro teu irmão Tudo que ele vê, feio Parece contigo Um dia tava passando SBT Eu lembro que o senhor de Corcuda de Notre Dame Eu fui caminhando na sala Olha o Windows 2 Na televisão Eu corri Quando eu fui ver o cara Comecei Mãe, rapaz, cara Tu não conhece de ficar Implegando com teu irmão, não Aí a mãe começa a botar qualidade Na coisa feia que teu irmão Falou que tu parecia Pra ver se ameniza a situação Não, meu filho Corcuda de Notre Dame Olha Corcuda de Notre Dame Trabalha Ganha dinheiro Ele toca o sino da igreja Olha, perninho Ele é forte Forte, forte Aí foi que eu fiquei mais triste ainda Porque ela não falou Que eu não parecia com alguém Não, não, não Eu sou um corpo de Natita Outra briga que vai acontecer direto Porque sempre um trabalha mais do que o outro Não adianta Alguém vai trabalhar mais do que alguém Arsul, vem secar a louça Toca o Padman Chama o Windows É o Windows Tem que secar a louça De novo De um ódio de secar a louça Tão grande Com raiva Eu tenho tanta raiva de secar a louça Eu preciso lavar Eu prefiro lavar Que é digno Você limpa Você lava Aquela cor bonita Secar Ninguém pede pra secar Deixa eu secar a louça Não, secar é o que lhe restou Me tirava do sério Era quando minha irmã mexeu nas minhas coisas Às vezes ela aparecia com uma cor que era minha E não era uma coisa que tava assim Largada em cima da mesa não Assim, que dava pra pegar e usar não Era uma cor que eu tinha escondido Assim Ou seja Ela fuçou Procurou Mexeu nas minhas coisas Ela tá mexendo nas minhas coisas Aí tu sabe Tu sai Tu sai Tu sai Me solta 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 Chegava a mãe É não É não Ela tava só brincando Não, mas é só ver que a maninha passa, passa pra dentro, depois ele tá com o vento. Só que ela era mais nova e não apanhava, em quem que ela batia? Em mim. Ai mãe, ai mãe, ai. E era ela que tinha mexido nas minhas coisas e eu que apanhei. E a briga desse jeito, mamãe chega perto e acabou. Eu gostava quando a mamãe me usava de exemplo pros meus outros irmãos. Ela falava aí, o Whindersson, estuda. Eu falava, é, é, eu estudo, eu sou exemplo. Só que aí ela começava a me acabar na frente, ela falava, faz nada, mas estuda pelo menos. É feio? É feio, mas estuda. Uma praga dessa nasceu, eu não sei nem porque. Olha que diabo, é todo errado, é todo torto, mas estuda. Aí, mamãe, para, tá bom, eu estudo, todo mundo entendeu. Mas nem se formou direito, todo errado. Ah, mamãe, ô minha filha, meu Deus. Mas estuda. Era só a conta de meu irmão ficar tirando onda. Passava meio da rua, eu via o jumento e falava, rola, o Whindersson atuando, o jumento. Eu disse, ei mãe, mas tá sendo que eu pareço um jumento. Lá vem minha mãe. Rapaz, isso é não, meu filho, jumento. É forte, jumento. Se ele precisar dar uma notícia pra uma pessoa lá longe, ele grita e faz... Ah, ah. Bom gente, o vídeo foi esse. Se vocês tenham gostado, se você gostou, não esqueça de deixar o like. Porque vai me ajudar demais, então deixa o like aí. Porque é importante deixar o like, né? Senão já viu, né? E a vaca amarela? A vaca amarela tá descansando, porque ela confia que vocês irão deixar o like. Não esqueça de compartilhar o vídeo, porque em breve a gente vai bater um milhão de inscritos. Então eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Deixa um comentário muito da hora aí, o próximo vídeo que a gente pode estar vendo aqui no canal, beleza? Conto com essa ajudinha de vocês aí também, então comenta aí o próximo vídeo que eu posso estar vendo. Pode colocar o título do vídeo, que fica mais fácil pra eu estar procurando, né? Sim. Coloca o título do vídeo aí, que a gente dá um jeito de procurar, beleza? Muito obrigado, fundo do coração, mesmo se você assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, porque agora eu vou nessa. Falou e fui! Tchau!